Esse é o Coringa dos Paredões, com o Mark Mendes De tanto correr pela vida sem um Esqueci que na vida se vive um momento De tanto querer ser em tudo o primeiro Esqueci de viver os detalhes pequenos De tanto brincar com os meus sentimentos Vivendo de aplauso, envolto em sonho De tanto cantar minhas canções ao vento Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto cantar ao amor e à vida Eu fiquei sem amor uma noite de um dia De tanto brincar com quem eu mais queria Eu pedi sem querer o melhor que eu tinha De tanto ocultar as verdades com mentiras Enganei sem saber que era eu quem pedia De tanto esperar o que eu nunca oferecia Hoje vivo a chorar Hoje vivo a chorar Porque eu sempre temia Me esqueci de viver 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 o tempo, esquecendo até dos melhores amigos, de tanto lutar sem pensar no fracasso, descobri sem querer, que eu vivi sem motivo, me esqueci de viver, me esqueci de viver, me esqueci de viver. Música